Presidente da CT de Santos foi ouvido na Câmara Municipal. Os vereadores pediram esclarecimentos sobre as denúncias que envolvem os pátios municipais. Pelo menos oito vereadores comentaram as denúncias de furto e roubo de peças de veículos nos pátios de Santos. É óbvio que virou uma indústria de fazer guinchamento e de embaçar para ninguém tirar o carro de lá, porque você paga, mesmo se fosse uma empresa idônea, não é o caso dessa. O vereador Benedito Furtado leu trechos de um e-mail que foi enviado pelo dono da Martas, a CT. O empresário deixa claro que não quer continuar administrando os pátios da cidade. Entende-se que a melhor maneira é a CT assumir o contrato de imediato e fazer um acordo amigável com a empresa para que não aumente o prejuízo para ambas as partes. Nós temos que avaliar se é interessante romper esse contrato agora ou esperar mais um pouco, porque é muito fácil liberar o cara agora também, soltar o cara para ele ir embora. Eu acho que tem um prejuízo aí enorme de quem tem carro aí. Nós precisamos levantar, fazer um inventário da rapinagem que aconteceu. O presidente da CT respondeu a perguntas dos vereadores e da imprensa. Sobre os nomes de funcionários da companhia citados em um depoimento à polícia, Rogério Cranchaninova esclareceu que vai esperar o fim do inquérito e que não pretende fazer uma investigação interna. Eu pedi para o delegado que, se tivesse nome de pessoas envolvidas, que me avisassem, porque a gente já tomaria as medidas, assim como tomamos em outras oportunidades, para afastar esses funcionários, mas até o momento, e que me foi garantido, até há pouco tempo atrás, até uma hora atrás, não existe até nesse momento nenhum indício de que tenha participação nenhuma de funcionários da CTM. Ele também falou sobre a denúncia de um ex-funcionário da Martas de que as bicicletas apreendidas eram dadas de presente a funcionários da CT. Essa bicicleta, os funcionários da Martas, eles presenteavam as mais novas, as mais bonitas, para o pessoal da CT. Não sei te informar quem é essas pessoas, mas toda semana é um presentinho para o pessoal da CT. São denúncias, espero que a polícia averigue isso e, realmente, se isso aconteceu, que identifique quem é que está envolvido. O contrato com a Martas vai até novembro de 2013. Segundo a CT, a responsabilidade pelos prejuízos dos donos de veículos depenados é da empresa que administra os pátios. Todos os prejuízos que foram causados por danos ocorridos nesses veículos, e no seu interior, no seu exterior, são ressarcidos pela empresa Martas. Isso consta em contrato e ela já ratificou isso, que tudo que for comprovadamente ocorrido dentro do pátio, ela vai ressarcer. Vamos falar com a repórter Solange Freitas, que agora está no 5º Distrito Policial de Santos. Boa noite, Solange. Hoje a polícia ouviu os novos depoimentos? Boa noite, Melissa. Boa noite a todos. Olha só, das sete pessoas investigadas, duas foram indiciadas. Martas, quer dizer, a polícia tem certeza da participação delas no crime. E foram justamente as duas pessoas que prestaram depoimento hoje. O Rodrigo Rocha, que é vigia do pátio da Caneleira, e também o Lucinaldo Alves da Silva, que além de funcionário da Martas, é também sobrinho do dono da empresa. Eles foram indiciados por formação de quadrilha, furto e receptação. Agora vamos ouvir essas pessoas todas citadas hoje, também no interrogatório dos dois acusados. Outras pessoas que estão sendo ouvidas, outras vítimas que estão aparecendo. Mas nós já temos mais ou menos um raio-x do que exatamente aconteceu. Ou seja, são funcionários da Marta que trabalham aqui embaixo e que estavam fazendo e comandando todo esse esquema que já vem há um longo tempo. Para amanhã, são aguardados três depoimentos, entre eles o de uma funcionária da CT. O inquérito já completou 30 dias. O delegado pediu a prorrogação por mais 30, mas tudo deve terminar no fim desta semana ou no máximo no início da semana que vem, Melissa.